Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Merlin Dini e hoje eu vou falar sobre a gravidez aí da Marília Mendonça. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Marília Mendonça, para quem não sabe, é uma cantora muito famosa sertaneja que, ultimamente, tem feito muito sucesso porque ela fala sobre temas que as pessoas se identificam muito, como infidelidade, como fora, amores não correspondidos. E, recentemente, ela anunciou aí a sua gravidez. Ela estava com o namorado dela há pouquíssimo tempo, pouco mais de um mês. E o que me surpreendeu foi uma das manchetes aí, das notícias que estão rolando sobre isso, né? Marília Mendonça foi pega de surpresa por gravidez não planejada. Ela não estava tomando anticoncepcional porque ela tinha passado por uma cirurgia recentemente e o médico recomendou que ela interrompesse o uso dos anticoncepcionais, que poderia dar trombose, enfim. O que me admira, essas notícias que estão rolando, assim, foi pega de surpresa por gravidez não planejada. Gente, se a pessoa não está tomando anticoncepcional, ela tem que usar necessariamente camisinha para se proteger. Porque, senão, ela vai ficar grávida e isso não é nenhuma surpresa, né? Então, eu não sei e também não é da nossa conta saber se ela estava usando ou não camisinha. A camisinha pode ter estourado. Tem algumas mulheres que, às vezes, trocam o anticoncepcional também e elas ficam grávidas justamente nessa troca, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Se você teve que parar de tomar anticoncepcional por qualquer motivo, às vezes, até mesmo o caso dela que foi uma recomendação médica, você tem que necessariamente procurar outra forma de se proteger. Porque se você não se protege, não está usando camisinha nem anticoncepcional, pode acontecer de você ficar grávida. Então, assim, não é uma coisa que tem que te pegar de surpresa. É uma coisa natural isso, né? Ainda mais para mulheres jovens como ela, porque Marília Mendonça tem 23 anos, então, está no seu período super fértil, né, gente? E o menino também é jovem, tem a mesma idade quase que ela, enfim. O bom disso tudo é que a gente sabe que são pessoas que têm condições financeiras de cuidar de uma criança. 23 anos também eu não acho tão novinho, assim, não é como se fosse uma adolescente tendo filho, né? E Marília é uma excelente profissional, bem consolidada na sua profissão, tem condições emocionais e financeiras de cuidar de uma criança, isso ela vai tirar de letra, eu tenho certeza. Mas querendo ou não, ela estava no ápice de sua carreira. Ascensão, Rocket Woman, crescendo. E vai continuar crescendo, com certeza. Mas querendo ou não, o filho, ele não que impede ou atrapalha, mas filho requer tempo, né, gente? Filho dá trabalho ter filho, né? Sem falar nas mudanças físicas, porque assim, ela tinha acabado de passar por cirurgias, por restrições alimentares, dieta, tinha emagrecido quase 20 quilos, né? Estava num momento, assim, do seu corpo bacana, sabe? No momento onde buscou também uma saúde, porque ela fumava, ela bebia, ela buscou uma vida mais saudável. Isso é bom, isso é super recomendável, você tem que buscar uma qualidade maior de vida. Então querendo ou não, essa gravidez vai fazer com que ela engorge um pouquinho, né? Ela vai mudar o corpo de novo, enfim. Mas claro, depois ela vai conseguir recuperar, porque o que mais importa é a saúde dela e agora do bebê, né? Então eu fiquei muito feliz com essa notícia, mas quis aqui vir refletir sobre essa questão, né? Pega de surpresa. Se ela não estava usando anticoncepcional, não estava usando camisinha, Essa expressão ser pega de surpresa não cabe muito nessas reportagens que estão rolando por aí, né? Mas assim, o rapaz parece também ser um bom rapaz, deseja ela toda a felicidade do mundo. E o bacana é que ela está se relacionando com um cara que é do meio dela, né? Ela é cantor também sertanejo, isso é muito importante. Os dois terem aí a mesma visão de mundo, estarem na mesma sintonia. E aí tenho certeza que serão aí bons pais e vai dar tudo certo. Mas de novo, tome cuidado com essas questões que eu falei, né? Troca de anticoncepcional. Se o médico pede que você pare de tomar anticoncepcional, procure outra forma de se proteger. Pra não ser pega de surpresa, até porque ninguém aqui é Marília Mendonça, que tem uma superestrutura pra cuidar de um filho. E quando eu falo superestrutura, gente, não é só questão financeira, tá? É muito importante você estar mentalmente bem, estável, né? Pra cuidar de um filho, né? Porque filho vai demandar muito de você. E mais importante até que a questão financeira é a questão mental, saúde mental, bem-estar. Porque o filho, ele exige muito mais a questão afetiva. Você pode não ter dinheiro pra dar tudo pro seu filho em termos materiais, sabe? Tipo, você é igual o filho da Angélica, do Luciano, que tem basicamente tudo que eles quiserem. Mas o mais importante que você pode dar pro seu filho é o seu tempo, é o seu afeto, é o seu carinho, é o seu cuidado. Isso é fundamental, gente. Muito mais do que coisas materiais, porque isso daí é coisa de pai que às vezes não tem tempo pra ficar com o filho e atola o filho de brinquedinho, de coisas caras. Não. O que você tem de mais precioso para dar pro seu filho é o seu tempo. Porque dinheiro você pode recuperar e ganhar a qualquer momento. Agora o tempo, ele não volta. O tempo, ele é o bem mais precioso que o ser humano tem. Então dê tempo de qualidade para o seu filho, fique com ele, converse com ele, dê amor, dê afeto para que ele cresça um adulto saudável. E é isso. Eu queria aproveitar esse mote aí da Marília Mendonça pra conversar um pouco sobre prevenção, né? A importância da gente se cuidar, né? Se não quiser ter filho. Pra depois não ser manchete de jornal que, ai, pegou de surpresa. Gente, que surpresa. Se você tá transando e não tá se protegendo, não tem que ter a surpresa se você fica grávida, não. Porque é assim que as pessoas ficam grávidas, né? Quando transam num período fértil e, enfim. E você aí de casa? O que você achou? Ficou feliz pelo filho da Marília Mendonça? Eu tô super feliz. Vai ter aí mais um sertanejinho pra gente assistir, ouvir. Porque com certeza, tendo a mãe que tem, né, ele vai com certeza aí... Nossa, acho que eu tô falando bobagem. E você de casa? O que você achou sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas eu quero que você já estaria inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. E na paz e até a próxima! Tchau!